Preta da cor do pecado, certo eu estou errado Hipnotiza com seu rebolado, o sonho de um favelado Não, 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 preta você tem o dom Vamos dominar batalha de assalto, aí família Geral, 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 vai Aê, satisfação colar aqui, tá ligado? Vamos fazer uma batalha muito doida Bora sim, bora sim É a EW, cê sabe mano que não me ausento Tá vendo agora mano que rimo com argumento Porra que ali eu falo lamento Cê achou uma dupla que é do tamanho do seu talento Até porque aqui tá lindo Sinceramente eu provo que você não é forte Você não rima com argumento, cê só rima com suporte Sem maldade, é última terça daqui Eu vou batendo em você, vou mostrar como é que faz um free Então só seja se for pra fazer Cê sabe, esse é o bolo e a cereja Pois quando faço freestyle, W vem com seu saber E se falou que ela tem suporte É que hoje o suporte vai se tornar a essência do querer Cala a boca, chego nessa fita Demorou meu mano que hoje o Sanchinho desenrola É porque cê fala do, não sou o tamanho Só que na sua idade cê devia voltar pra escola Mas que nada mano, você tá travando Então volta pra casa Sabe que a Aline chega aqui já arruaça Cê quer falar mesmo mano, aqui que eu não tenho talento Logo você é Ravena, sem argumento Você disse que você é a cereja do bolo E mano, agora eu mostro como é que se faz Você é a cereja do bolo e eu sou a massa Dá pra perceber que minha palavra se sustenta mais Sua palavra, sua palavra se sustenta Eu acho que seu argumento é falho Pois você é o bolo que só tem massa pra caralho Ou seja, W quando chega tem argumento Já adianta sustentar se teu bolo é só fermento É só fermento, a rima prepara A gente é mão na massa Enquanto a gente bate a mão na sua cara Entendeu? Amazônia, eu queimo seu neurônio Você é da Amazônia Te mando pra camada de ozônio Vamos lá Barulho, Baraline e W Sanches e Ravena 1 a 0, Sanches e Ravena Terminou, começa Ei, ei, a BC tá na casa, hein família Sorta nós moleque, vai, vai Vai Você tá ligado meu mano, você não é forte Quer falar de talento na punchline e você é só suporte Entendeu? Pode crer, você é o suporte e o W é a TV Então se eu sou a TV no GIC Menor tá trocando de canal que tá passando o Peppa Pig Aê, cê sabe que não dá irmão Então só manda pra votar nesse rima que tem fuxão Sem maldade, agora eu vou improvisando Pra você entender, olha como é larga minha calça Sem maldade, ele é a televisão Ninguém vai na ideia dele que é ditadura falsa Sabe que a Aline tá mostrando no pisale Com certeza manda o que isso que é coerente Cê falou mesmo que a sua calça é larga Então eu presta atenção na largura da minha mente Ah, eu vou improvisar É o George Curioso Será que cê vai ganhar? Entendeu? Iau, 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 iau No canal tem Feba, Big Boy Tô improvisando E no canal da aldeia tem o W apanhando E no canal da aldeia não tem W apanhando Pois só vai pro céu Eu sou 40 e eu otimista batendo nos mãos do Jorel Aê, cê sabe que não dá e não perdeu Ô, Ravena, qual faz o que que aconteceu? Acabar, acabar, acabar Acabar, acabar Ah, 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 ah Ela já apanhou pra mim uma vez, duas vezes, três vezes Sei lá quantas foi as vezes Só que na verdade ela veio aqui pra apanhar de novo Caralho, Aline, você não cansa de ser freguês? Aham, aham, aham Aham, aham Aham, 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 aham mundo junto na vibe sinistra, mano. Vamos pra votação, hein? Barulho para Sanches e Ravena! Gabrieline! Só confirmando, Sanches e Ravena! Gabrieline! É isso mesmo, Sanches e Ravena, próxima fase! Palmas pro... E aí